Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um Festa da Firma Podcast. Eu sou o PJ Neto, herdeiro e presidente da PJ Group. Estou em busca por alguém com força, coragem e que encare qualquer desafio para assumir a vaga de CEO aqui da minha empresa. As entrevistas estão sempre disponíveis nos nossos canais. Festa da Firma Podcast no YouTube, no TikTok, Instagram e nas principais plataformas de áudio. Por isso, por favor, por obsequio, nos acompanhe, deixe seu comentário inteligente e o seu like. Ah, e não se esqueça de se inscrever no nosso canal no YouTube e compartilhar os nossos vídeos em todas as redes sociais, também no WhatsApp, faz o que você quiser. Vai lá, compartilha, porque é muito importante para a gente. Bom, a nossa entrevistada de hoje é Cleusa Maria da Silva. Ela é fundadora e idealizadora da Sodier Doces, a maior franquia especializada em bolos artesanais do Brasil. Com vocês, Cleusa da Sodier Doces. Esse prato aqui é barato, você pode fazer dez vezes que ele não quebra. Vou levar ele para minhas lojas, porque eles quebram prato todo dia lá. Eu tenho em casa também, né? Agora lançaram outros modos. Mas se você fizer, ó... Nossa Senhora! Não quebra. Que delícia! Pode de verdade? Pode, pode fazer. Gente, que louco! E o bolo também é muito bom, porque ele tem adereça no prato. Vou fazer mais uma vez. Note que o bolo não desgruda do prato. Uau! Isso eu não sabia, viu? O bolo não desce do prato pra quê? Isso é importante, porque às vezes você tá numa festa, você tá um pouco lá, é cheio das cachaças, aí você sai derrumando o bolo. Às vezes você vira, vai no banheiro e vai dar o bolo. Acha que alguém levou o seu bolo. Esse bolo é uma prova de cachaça, então vamos... Ai, Jesus! Vamos brindar com o bolo? Vamos! Existe degustação, assim, você antes de lançar um produto, você mesma prova? Com certeza. Nenhum bolo entra dentro da minha loja se ele não passar por mim até hoje. E eu mexer e falar que tá legal. E herdeiro não quer trabalhar, né? Olha, a senhora tá me ofendendo aqui. Nossa, esqueci. Não, porque na verdade é o seguinte, eu sou herdeiro, mas eu gosto de trabalhar. Que ser empreendedor nesse país é matar um leão por dia, não pode gastar mais do que se ganha. Mas aí vem Luiz Amel e não vai gostar. Isso é verdade. Luiz Amel não vai gostar dessa frase. Não pode matar um leão por dia, não. Matar um leão por dia pra sobreviver, ela não vai gostar. Nossa, quem que não vai matar, então? Nossa senhora. E leão também lembra imposto de renda. Isso é pior, né? Né? Isso é triste. O esquema é desviar das antas. Eu acho que dá pra ficar rico em qualquer coisa que você vai fazer se você for persistente e criativo. Cleusa Maria! Ah, já trouxe um presentinho pra garantir a minha vaga, viu? Isso é um doce de pessoa. Muito obrigado. Obrigada. O que é que temos aqui? Temos um ovo de Páscoa. Ovo de Páscoa, é. Uma delícia, maravilhoso. Você vai experimentar depois. Já vem com a colherinha? Já vem com a colherinha já pra começar. O que seria certo? Colherinha ou colherzinha? Ah, eu acho que depende, né? Tanto faz. Colherinha, colherzinha. O importante é que o produto seja bom e que faça sucesso. Tá certo, com certeza. Olha que maravilha. Esse aqui é o quê? Este é um bolo de... Vamos surpresa. Vamos ver. Atenção suspensa. Atenção você agora aqui. Você que está nos vendo no YouTube, atenção. Olha lá. Leite Ninho. Leite Ninho. Olha isso. Esse é uma delícia. Esse é maravilhoso. Me diz uma coisa. Você está ganhando dinheiro da Nestlé porque você se falou Leite Ninho. Deveria, né? Você deveria ganhar o Leite Ninho. Deveria. Não, não estou ainda. Mas aí tem um nome quando... Ah, o produto, né? Ele é importante, mas a marca sobressai ao produto. Tem um nome. Isso. Por favor, procure que eu esqueci agora o nome disso. Ele remete à infância. Leite Ninho remete à infância. Que bolo bonito, viu? É um bolo sensacional. Cadê a espátula, a produção? Depois a gente partiu isso aqui. Vamos comer, né? Os pratinhos. Eu falei patinhos. Falei patinhos. Colherinhas com patinhos. É que hoje eu estava cantando pra Dudinho. Eu tenho uma filha de 7 anos. Eu estava cantando. Cinco patinhos foram passear. Posso sentar? Fique à vontade, pode sentar. É pronto. Ô, Cleusa Maria da Silva, que prazer te entrevistar, porque eu vi aqui a sua história. Que resiliência, hein? Muita. Que força de vontade. Que exemplo de vida. Obrigada. Isso é inspirador para tantas pessoas num país que cresce no número da população, mas precisa crescer também economicamente. Com certeza. Nós temos uma discrepância muito grande, né? Quando se fala de valores econômicos, né? Muitos têm muito mais a cada ano e muitos têm pouco a cada ano que passa. Muito obrigado, querida. Você aceita um pedaço de bolo? Sim. Aceita? Sim. Vamos experimentar, né? Antes de começar a entrevista, enquanto eu vou cortar o bolo pra você, me diga, eu devo cortar o bolo? Dá licença aqui. Só um segundinho. Eu vou fazer a coisa certa. Você tira o carrinho da garagem. Tá mostrando aqui, tá trabalhando? Tá mostrando? Tira o carrinho da garagem. É? Aí você joga pra cá, pra não se sujar. Olha aí aqui. Pronto. Tá pegando aqui, capitinho? Pode deixar aqui. Valeu. O câmera que eu falo. É, né? Tá fechada. Eu posso cortar o bolo assim? Ou pra cima, igual no aniversário? Acho que corte pra cima, né? Pra cima não vai dar dinheiro, sorte. Dá dinheiro pra garantir minha vaga aqui, né? Então eu vim. Me mostre agora como é que se corta o bolo. E o primeiro pedaço vai para você. Então acho que a primeira coisa vai ser pra você. Ah, muito obrigada. Vai. Acho que vamos cortar o patinho. Tá. Já fez o pedido com o pé, hein? Pronto. Você tá me dando a metade do bolo. Que generosa, hein? Não, vai ser bem pequenininha. Pronto. Cadê o pratinho? O pratinho tá bom. Dá um outro patinho aqui, pra ver se ficar por aqui. Esse pratinho eu peguei aqui dos funcionários. É um prato que eu gosto, que ele é fácil. Ele não quebra esse prato. É tudo pra comprar. Não, não quebra. Não quebra. Esse prato aqui é barato. Você pode fazer dez vezes que ele não quebra. Vou levar ele para minhas lojas, porque eles quebram prato todo dia lá. Eu tenho em casa também. Agora eu lançava o outro modelo. Mas se você fizer, ó. Nossa senhora. Não quebra. Que delícia. Esse aqui é pra mim, querida? Esse é pra você. Então, é... Agora é pra você. Você assustou não, né? Eu não me assustei. Eu me concentrei. Porque eu acho que eu vou levar esse prato. pras lojas, porque lá eles quebram todos os pratos. A gente pegou aqui da copa. Você não tem esse? Não. Vamos ver se ele não quer. Ai, que susto. Pode? É, é. Melhor não. Pode de verdade? Pode, pode fazer. Gente, que susto. Que louco. E o bolo também é muito bom, porque ele tem aderência no prato. Vou fazer mais uma vez. Note que o bolo não desgruda do prato. Uau! Isso eu não sabia, viu? O bolo não desce do prato pra quê? Isso é importante, porque às vezes você tá numa festa, você tá um pouco lá, é cheio das cachaças, aí você sai derrumando o bolo. Às vezes você vira lá no banheiro e tá teu bolo. Acha que alguém levou o seu bolo. Esse bolo é uma prova de cachaça, então vamos brindar. Ai, Jesus. Vamos brindar com o bolo? Vamos. Ninguém nunca fez isso. Vamos lá. Nossa, porque o brilhante é maior que o seu. Eu saí agora do dentista, fui fazer mais um clareamento, que eu adoro fazer clareamento. Então vou tentar colocar mais da parte de trás, que ele falou que a parte da frente... Não dá. Não dá, né? Mas vou tentar. Tomar cuidado pra não fazer mal, que o gafo vai... É, vai grudar também. Tá ali no palá. É, aderência. Vai bem. O cebolo é maravilhoso, hein? Gostoso, né? Delícia. É falta de educação, eu comê-lo inteiro? Não, imagina. De forma nenhuma. Eu tô falando do bolo que dá bem. Ah, isso. Um pouquinho só. Hum. Vou falar com a minha secretária. Dona Sônia. Muito bom. Diga, doutor. A senhora viu que bolo maravilhoso? Nossa, ele tá lindo. Lindo, eu adorei esse bolo, viu? No meu aniversário de 50 anos, que eu tô com 49. A senhora, por favor, fale com a Cleusa e a Sodier, porque eu vou querer esse bolo, da PJ Group aqui, pra mim, né? Paulo, o PJ Neto, no meu aniversário. Tá bom, querida? Tá bom, doutor. Qual que é o sabor? O sabor é esse aqui? Chocolate com leite ninho. Tá bom. Chocolate com leite ninho. Esse mesmo bolo? Tá. Quer um pedaço, dona Sônia? Eu aceito, doutor. Um pedacinho. Se sobrar aqui, eu deixo pra senhora. Ele tá querendo comer o bolo inteiro, hein? Obrigada. Obrigada. Agradecida. Tá bom. Ô, Cleusa, enquanto você vai me respondendo, eu tenho aqui alguns comentários. Você se incomoda se eu ler agora, não? Não, de forma nenhuma. Então posso responder? Depois eu quero fazer uma pergunta pessoal pra você. Pode, lógico. Eu soube agora há pouco. Vamos agora para o quadro PJ Responde. Primeira pergunta aqui, elogio, sei lá o que é isso, vamos ver. Caro PJ, aqui quem fala é o JP Filho. Seu podcast é hilário, mas estou com uma dúvida. Você, por acaso, mirou na harmonização e acertou no Sidney Magal? Olha, você está me comparando com o Sidney Magal, com certeza, né? É um elogio. Sim. Ele vai ficar muito feliz. Ele é maravilhoso. Eu também, porque pessoas que falam assim, ah, eu pareço com o PJ. Qualquer pessoa ficaria feliz, porque não só pela aparência, mas pela posição social. Obrigado, querido. Olá, PJ, me chamo Tonhão. Gostaria de saber se a dona Sônia é comprometida. Olha, comprometida, eu não sei. Metida, às vezes, ela é, dependendo da hora que ela sai no motel. Virei na voz de veludo dela. Você passaria o meu WhatsApp? Olha só, se ela tem voz de veludo, eu acho que está com ácaro, porque ela tem uma voz amazalada. Quer ver? Dona Sônia? Diga, doutor. Vai já espirrar. Obrigado, querido. Terceira. Olá, PJ, sou a Sofia e moro aqui em Pato Branco, Rio Grande do Sul. Adoro o seu programa. O episódio que mais gostei foi da Nat Beauty, pois sou manicure e trabalho com sobrancelhas. Ela me inspirou tanto que eu que cobrava 100 reais da sobrancelha, agora estou cobrando 200 reais. Não acha que foi uma boa melhora? Não, não acho. Porque se a Nat Beauty cobra para fazer 12 mil e 500 reais num par de sobrancelhas, você está cobrando um pouco. Aumenta só um pouco e aí passa a cobrar 8, pelo menos você não concorre com ela. 8 mil está bom para você, tá bom? As pessoas não têm visão macro. É, pessoas não querem dizer. Sou fã número 1, adoraria a chance para assumir a vaga de CEO da sua empresa. Me chama no call, Elon Musk. Olha só. Ah lá, aí sim, hein? A gente já ultrapassou os oceanos, né? Então agora sim, Cleusa. Olha, depois desse bolo maravilhoso, muito obrigado mais uma vez. Eu ganhei um pouco do seu aniversário. Adorei, já ganhei? Já ganhou, já ganhou. Já ganhou. Muito obrigado. Eu vou ganhar. Já ganhei os pontinhos na vaga aí? Ah, aí está vendo. Eu sou uma pessoa muito carismática, né? Natural, espontânea. Mas aqui eu quero saber o seu currículo, o seu CV, porque a sua história é linda. Mas lembre-se que aqui eu entrevistaria de emprego para a PJ Group, uma empresa que tem 10 mil funcionários e é uma multinacional. Eu adoro um desafio. Adoro desafio. Adoro. Cleusa, a sua história de sucesso é o resultado de você ter sempre tido aí um objetivo e foco, né? Me conta como é que começou tudo isso. Você começou trabalhando na roça, cortando cana, depois você foi ser doméstica. Como é que surgiu a tua história de sucesso? Conte sobre as suas origens. A origem é boa, né? Eu sou de origem de uma família muito pobre, como a maioria dos brasileiros, infelizmente, ou tantos por aí afora, né? Eu sou a terceira de uma família de boia fria. Boia fria, para quem não sabe, é quem faz a comida quatro horas da manhã, vai comer meio dia e está fria. Só por isso é boia fria, tá? E só que assim, eu acho que dentro da minha própria família, que havia um conformismo muito grande em meus avós, meus pais e eu também, mas eu resolvi virar a mesa. Eu achei que nada contra quem é e qualquer tipo de trabalho tem que ser feito com muito honra e muito bem feito. Mas para mim não estava legal. Eu achei que podia, eu merecia algo melhor e eu tinha que buscar. Eu não tinha que ficar lá me vitimizando ou reclamando da situação. Eu fui buscando o meu caminho. Aí, aos 13 anos, meu pai faleceu no acidente, pelo qual eu estava junto. E nesse acidente, as coisas começaram a mudar, porque a gente teve que sair do sítio. Minha mãe tinha 10 filhos. Todos, uma escala que era arrepilante de ver tanta criança, né? Era uma escadinha. Tinha um cobertão, um ano, já nascia outro. E era uma confusão danada. E o meu patrão, o nosso patrão, o patrão da minha mãe, não quis que a gente ficasse no sítio. Nós íamos para os meus avós materno. E lá, a história muda tudo, porque eu começo a trabalhar de boia fria junto com a minha mãe e com as crianças. Meu tio vem de São Paulo. Isso no Paraná, né? Aconteceu tudo. Meu tio vem para pedir para que minha mãe desse alguma das crianças. Todo mundo queria uma criança. Minha mãe não quis dar nenhuma criança, mas eu ouvia a conversa e falei, não mãe, eu vou para São Paulo. Eu tinha já aí na época, estava com 15 anos. Eu vim para São Paulo sozinha, para a casa do meu tio. E lá eu trabalhei dois anos de empregada doméstica, que também não achei que foi legal, porque eu tinha que ficar com a mão para trás enquanto os ricaços comiam na mesa. E eu não compreendia muito bem. Por que eles não podem servir a água? Essa é a etiqueta. Isso. Como se tivesse algemada. Isso, exatamente. Em pé, enquanto eles comiam, eu tinha que servir água no copo deles. E aquilo me deixava muito indignada. Por que eles não podem colocar água no copo deles? Eu sempre me perguntava, para mim mesmo. Não é legal isso. Eu não quero isso para a minha vida. Eu não quero ficar servindo as pessoas a vida inteira, se elas são capazes de servir. Aí eu fui estudar. Eu trabalhei, pedi para a minha patroa. Ela liberou um pouquinho mais cedo. Eu tinha só até a quarta série. Então, eu comecei a trabalhar e a estudar, porque eu acredito que a educação é tudo. A educação muda o mundo. A educação muda as pessoas. Te dá outra visibilidade para você enxergar. E foi isso que eu fiz. Estudando. Dois anos depois, eu consegui deixar de ser empregada doméstica e fui trabalhar de recepcionista no escritório, recepcionista para uma grande empresa. Mesmo que eu continuei trabalhando em linha de produção desta empresa para uma outra. Que empresa? Você lembra o nome? Pode falar. Dovique. Pode. Hoje essa empresa nem existe. Ela fazia alto-falante na época. Ah, achei que fosse aquele negócio que passa aqui. Não, não. É, fazia alto-falante. E lá foi onde o meu patrão faleceu e eu tive a oportunidade. A minha patroa fazia bolos. Ah, essa história é verdade. Aí começa a minha história, que é a dona Rosa. Então, ela fazia bolo há 10 anos. E aí, ela tinha que cuidar da empresa, que era uma terceirização, né? Nos anos 90, teve uma terceirização muito forte no país. E ela veio para cuidar da empresa do marido. E ficou vago esse lugar. E ela ofereceu para mim, para uma funcionária. Eu estava na época separada, com filhos, sem condições nenhuma. E ela ficou insistindo, insistindo. Um belo dia, ela quebrou as pernas e me pediu um favor. Aí eu falei, favor? Como que a gente não vai fazer um favor para alguém, né? Foi lá. Essa pessoa que te deu uma oportunidade, né? Exatamente. Era minha patroa. Tinha que fazer um favor para ela, né? Ajudei. Fui lá fazer um bolo que ela tinha que fazer. Um bolo de 35 quilos foi meu primeiro bolo. E eu que nunca tinha dado um bolo nem de aniversário, nem para mim. É isso que eu ia te perguntar. Você nunca teve um bolo de aniversário? Nunca tinha um bolo. E um dia a noção da importância de um bolo na vida das pessoas. E aí ela pegou, você foi fazer bolo? Foi. Cheguei lá, ela sentou, esticou a pernona dela lá engessada. Ela foi falando para mim como eu deveria fazer. Eu fiz o bolo, preparei o recheio no outro dia. No terceiro dia, montei lá o bolo. Um bolo maior do que essa mesa. Você lembra o ano? Em 97... 95. Em 1997. Em 1997 foi onde eu abri mesmo a minha primeira empresa. Mas em 95 foi onde eu comecei. Dentro de casa mesmo. E aí eu fiz esse bolo numa segunda-feira. Ela falou, você é uma pessoa abençoada. Tudo que você toca vira ouro. Então por que você não começa, né? Eu falei, como? Eu ganhei um salário mínimo. Um filho. Eu não tenho condições para comprar uma batedeira. Que era uma planetária lá para fazer os bolos. Até hoje tem, né? Até hoje. E aí ela te ajudou a comprar a batedeira? Ela me ajudou. Num dia, uma segunda-feira, ela chegou de manhã com uma caixa das Casas Bahias. E dentro tinha uma batedeira planetária. Ela falou, está aqui, vai fazer bolo. Quando você tiver condições, você me paga. Encomendo um bolo por mês dos funcionários. E aí comecei minha história. Trabalhando... Agora, como é que você virou CEO? Porque você aprendeu a fazer bolo de mão cheia, literalmente, né? Mas você não é confeiteira. Aprendeu? Não. Uma receita de quem? Ela te deu a receita? Ela me deu a receita, só que eu não fiquei com a receita dela. Aí, um belo dia, eu fui num aniversário, comi um bolo que eu achei maravilhoso. Pedi a receita para essa pessoa. E fez melhor. E fez melhor. É exatamente isso. Hoje essa pessoa tem duas lojas e eu tenho quase 400. Porque eu acho que o sucesso também do sabor, quando se mexe com doce ou qualquer outro tipo de comida, são as mãos. Sim. Você pode pegar a mesma receita de uma confeiteira, os mesmos ingredientes, e dar para 10 confeiteiros. Tudo igual. Sempre alguém ali vai fazer o melhor, né? Com certeza. Que é aquela coisa, eu vou fazer melhor. Isso aqui. Essa é a diferença na tua vida? Você, olhando para a sua história de sofrimento, de dificuldade, você viu a grande oportunidade naquela batedeira. Isso. E quem abriu tua visão foi a tua ex-patrona. A minha ex-patrona. Mas como é que você virou empreendedora? CEO? É difícil, né? Eu estou vendo aqui que você tem 372 lojas abertas no Brasil e duas unidades na cidade de Orlando, nos Estados Unidos. Quando for lá, vai visitar, porque é maravilhoso as suas lojas, viu? Ah, está aqui também. O seu cardápio, há mais de 80 variedades de sabores. Uma linha zero açúcar, especial, e um bolo vegano. Aí você diz aqui, não foi sorte, foi trabalho. Essa frase não era minha, não, gente? Não, ela é minha. Eu tenho outra bem para você. Não foi trabalho, foi sorte. PJ Neto. PJ Neto. Vai estar no meu livro, Frases de PJ Neto do século XXI. Não foi trabalho, foi sorte. Que sorte é sua, né? Que sorte é sua. A minha dela aqui é como entrevistada. Que sorte é sua, porque a minha foi de fato trabalho. Eu acho que eu fui me tornando, acho que não tenho certeza. Bom, aí herdeiro já mudou de história, né? É uma disparidade aqui, porque eu sou herdeiro. Mas a sua história é tão bonita quanto a do meu avô, que fundou a PJ, e depois meu pai abriu essa holding, esses braços da PJ Group. Mas eu quero falar de você. Você que é estrela aqui no nosso podcast. Me conte. E aí você abriu a sua primeira franquia aonde? Você sabia o que era franquia? Não. Não, não sabia. Foi também... A minha vida não foi planejada, né? Assim, eu sempre falava que era a necessidade. Eu tinha... Eu precisava mudar a vida da minha família, a minha vida, do meu filho e as pessoas que estavam à minha volta. Eu comecei a trabalhar. Eu entrava oito da manhã, saia meia-noite, trabalhava 24 horas por dia, de verdade mesmo. E lá minha mãe continuou, lá de Boia Fria, e eu continuei trabalhando. Aí chegou um cliente, um dia de São Paulo, o Roberto. E ele comia meus bolos e falava, porque você não montou uma loja em São Paulo? Eu estava em Salto, a 100 quilômetros daqui. Foi em Salto. Uma cidade pequenininha. É a famosa. Então, está lá. É a cultura. Verdade. Foi lá que você começou. Foi lá que eu comecei. Então, ele ia todo final de semana e ele falava. Eu falei, mas como levar meu bolo para São Paulo? Aí ele falou, tem um franchise, um sistema. Eu falei, oi? De comer, né? Do que se trata? Aí ele falou, olha, é uma forma de você ampliar a sua marca e levar seu produto a mais pessoas, sem necessariamente ter que desembolsar tanta grana para fazer isso acontecer. Você fez curso no Sebrae, alguma coisa? Foi, foi, exatamente. Aí, depois de seis meses que ele ficou lá, eu não queria, não queria. E ele foi falando. Um dia, eu acordei de manhã, tomei um ônibus e vim para a Paulista. E, exatamente, na BF eu fiz um curso. Comprei vários livros. Eu amo ler. Então, não tive trabalho nenhum. De franquia, de A a Z, ou tudo que fala de franchise, eu absorvi. E, acho que um mês depois, eu liguei para o meu cliente e falei, pode vir que você vai ser meu primeiro franqueado. Ah, então você ouviu o que o Roberto disse. Dois anos depois, eu tinha cinquenta lojas. Eu ouvi o que o Roberto. O Roberto foi o que me impulsionou, depois de Dona Rosa. Mas eu falo assim, nada disso teria acontecido se eu não tivesse ido buscar conhecimento. O conhecimento é a melhor coisa. Você foi fazer um curso no Sebrae. Você começou a ler livros de empreendedorismo. Além dos livros de receita que você passou a ler. Já lançou livros de receita ou não? Não. Eu vou lançar. Compartilhe. As pessoas. Já pensou em fazer um programa como Ana Maria Braga? Tem o seu... Eu sou tímida. O Lou José? Não, mas não é tímida, mas isso aí a gente perde na televisão. É muito bonita, tem um sorrisão. Obrigada. Poderia ter a Formiga José, ou a Formiga Maria. Formiga Maria. Formiga Maria. Formiga Maria. Eu sou tímida, meu pedacetor. Sabe? Porque a gente tem que sempre ter um partner, um parceiro para jogar. Você pode ver. O saudoso Jô Soares tinha o saudoso Bira. Tem que ter alguém, né? Você vê lá o Danilo Gentili. Tá convidado, hein, Gentili? O Gentili tem vários, mas ele troca muito ali com o Roger. É, maravilhoso. Com o Diguinho, com o Murilo. Tem sempre alguém para jogar. Aqui com quem eu falo mais, ó. Dona Sônia. A dona Sônia. Oi, doutor. Tudo bem, querida? Tudo. E o senhor? Ó, vou pedir para a senhora falar para aquela moça estagiária. Ah. Não, aquela foi promovida, né? Ela não é mais estagiária. Ela foi promovida. Só para alguém, por gentileza, retirar aqui o bolo. Tá. Porque eu estou olhando para ele e quero comer mais. Ai, ai, eu posso comer, doutor? É, seja generosa. Tire uma fatia para você e divida com os nossos colaboradores aqui atrás. Tá bom, querida? Tá, pode deixar. Dá tua diabetes. Tá, sim. Tá bom, querida? Então pode responder, enquanto eu vou degustar aqui o último pedaço. Pode falar. Perguntei? Esqueci. Esqueci, desculpa. Quer mais um pedaço de bolo? Não, agora não. Obrigada. Qual que é a vontade, moça? Essa é a Andréia. Ela é o amor. Você tem uma equipe maravilhosa. Essa é a equipe maravilhosa. Ah, vamos lá. Tá, vamos, paramos no Roberto, né? E aí, Roberto veio, abriu a primeira loja e dois anos depois eu tinha 50 lojas. Aí alguém... Dois anos? Dois anos. Em 1999. Em 97 eu comecei. Eu comecei em 95. Eu passei dois anos na minha casa, lá, trabalhando durante o dia na empresa da dona rosa. Aí eu pedi pra me mandar embora. Ela ficou um pouquinho brava, mas compreendeu. Aí eu abri meu primeiro PJ. E em 97... E em 99 já tinha... Já tinha 50 lojas. Olha, eu vou te aplaudir. É isso aí. Foi muito bom. Eu vou aplaudir de pé. Porque isso é inspirador. Isso aí. E assim, quando chegou em 50 lojas, obviamente eu fiquei um pouco assustada, porque não havia um grande planejamento. Mas quem era o teu gerente, o teu coordenador? Porque é difícil, né? Eu, Joe... Eu sozinha fazia tudo? Eu sozinha. O que você fazia? Você acumulava funções? Eu acumulava funções. Vamos lá. Eu montava... Eu trabalhava, eu assava o bolo, eu montava bolo. Vamos elencar a palma da minha mão. Minha mãe ajudava lá, né? Vamos elencar aqui. Primeiro. Eu fazia parte da produção lá. Eu vendia, eu era vendedora, né? Que eu era balconista. Eu tinha uma estagiária, né? Que começou a me ajudar a vender as franquias. Eu visitava as lojas, né? Para a reforma lá. Eu também ia. Tudo sozinha? Sozinha. Eu ia em todas as inaugurações. Acho que as 100 primeiras inaugurações eu também ia. Estava presente? Estava presente. Só depois de... Acredito que depois de uns 8 anos eu já tinha mais de 150 lojas. Já caiu, eu contratei um gerente. E fui montando a equipe. E colocando as coisas. Profissionalizando mesmo. Mas eu acho que até foi um erro. Hoje eu não aconselharia ninguém a fazer o que eu fiz. Absorver tanta coisa. É muita responsabilidade. É muito. E chegou uma hora, tanto que eu não queria mais crescer. Eu falei, vou parar com 50. Depois eu vou parar com 100. E aí eu falei, não, eu não preciso parar. O que eu tenho é que trazer pessoas profissionais para que isso fique leve. E ficando leve, eu consigo levar essa empresa muito longe. Mas você sabe que o maior desafio é delegar. Teve algum funcionário que você delegou e ele fez doce? Teve alguém? Teve, com certeza. Aí você manda embora. Você faz o quê? Mata ele na unha igual? Não, não. Manda embora. Manda embora. Quantos funcionários tem a SODIER no Brasil? Colaboradores? Colaboradores diretamente devem ter uns 30 ou 40. Agora, indireto, que são das lojas. A gente tem 370 lojas. Ajude aí, meu auxiliar. Cada loja deve ter entre 10 e 15 funcionários. Alguns milhares de... As lojas dos Estados Unidos, são duas? São duas. Uma em Orlando. As duas são em Orlando. Maiano já pensou em abrir? Já. Vamos chegar lá também. Os funcionários são americanos? De outros países da América do Sul ou são brasileiros? Lá tem o... São misto. Lá tem brasileiros e tem americano também. Mas a maioria que estão lá são brasileiros. E há quanto tempo você tem essas lojas dos Estados Unidos? Quatro anos? Cinco anos? Cinco anos. Memória aqui não é muito que funciona bem. Eu acho que você está... Cinco anos. A pastora da empresa está deixando na mão do assessor ali, né? Cinco anos. Cinco anos. É que... Às vezes eu vou falar... E lá com tantas lojas de doce. Porque nos Estados Unidos tem doce. O povo adora doce. Como é que é a concorrência lá? Nós fazemos muito sucesso lá. É o mesmo cardápio daqui? É o mesmo cardápio daqui. Tem acho que uns seis ou sete bolos só que é adaptado para os americanos. E eles estão gostando muito dos nossos doces, dos nossos bolos também. Então praticamente é o mesmo daqui. Põe tudo num container, leva os produtos para lá e lá são feitos. Qual é a cereja do bolo do sucesso da Cleusa, da Sodia Doce? É a cereja? Não. É trabalho, perseverança, foco, determinação. É um conjunto de coisas, né? Não dá para alencar uma só. Eu acho que é acima do... Existe degustação? Você antes de lançar um produto, você mesma prova? Com certeza. Nenhum bolo entra dentro da minha loja se ele não passar por mim até hoje. E eu mexer e falar que está legal. Pode... Hoje a gente tem desenvolvedores, né? Que são pessoas que estão lá para desenvolver produto. A Nestlé ajuda a desenvolver. A gente tem parceiros bons hoje que nos ajudam, mas esses bolos vêm até mim e lá eu vou degustar e jogar o prato para ver se cai ou não e ver se o bolo é bom. Agora vamos falar aqui, por exemplo, da PJ. Se algum colaborador aqui na minha empresa me der um bolo, eu como com garfo ou só demito essa pessoa? Come com garfo. Alguém já te deu algum bolo? Falou, vou chegar até o horário e não vai? Já. Faltou? Faltou, mas não tem problema, não. Não tem problema. Não, imagina, de forma alguma. É porque bolo para mim, como diz um amigo meu, é igual... Já sei, já sei. Como é que é? Exatamente. Você coloca primeiro o... E depois lambe. E depois... Lambe. Come. Vai lamber primeiro. Eu vou falar e depois ele coloca um pi. Você se incomoda se eu falar algum palavrão ou não, né? Lógico que não, de forma nenhuma. Então vamos lá. Coloca só um pi, por favor. Ô Cleusia, bolo para você é igual... O que é isso? Tá certinho. Não sei. Agora, por exemplo, bolo diet. Dá prazer comer? Como é que fica o bolo diet da Sodiê? Porque tem coisa diet que eu gosto, mas tem coisa diet que eu não gosto. O que é que você faz? Qual o diferencial para as pessoas que compram um bolo diet na Sodiê? Nossa, nosso bolo diet é tão bom quanto o outro. Dá pra colocar o dedo e comer tranquilo. Sem problema. É bom. É muito bom. Qual o produto de maior sucesso da Sodiê doces? Aquele que é o carro-chefe, que não pode faltar. Nossa, a gente tem uns 10, eu diria. O primeiro que estourou. Primeiro, airado, mousse de chocolate. Vamos chamar? Airado. Airado. Que irado. Airado. 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 Por que é airado? Porque ele fica bem airadinho mesmo, cheio de buraquinho. E ele é um bolo de chocolate branco com chocolate preto ao leite, né? E essa mistura é sensacional. É meu preferido também. O Cleusa, é verdade que o nome Sodiê, você fez em homenagem aos seus dois filhos? Conte essa história. Sodiê. É, na verdade, era sensações doces. Deveria ser tentação. Mas é parecendo o Silvio. É. Começa agora o programa Tentação. É minha mãe. Nós estamos recebendo a Cleusa Maria da Silva. Ela veio de Bandeirantes, no Paraná. E ela começou a vida muito jovem. Ela trabalhou como boboia-finha, trabalhou na câncer de colher do caneta-açúcar e trabalhou como dovesca. Mas oi é uma grande empresária. Quem quer doce? Todo mundo quer. Mas oi, 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 Cleusa. Vai comigo. Cleusa, me diga uma coisa. Então o Airado foi o produto que expandiu a marca. Sim. E aí depois. E também porque sobrava produto, eu não sabia o que fazer com o produto e eu transformei esse bolo exatamente porque a gente raspava chocolate no bolo e um dia eu olhei e tinha umas caixas cheias de chocolate, pedaços de chocolate e eu não sabia o que fazer com aqueles pedaços de chocolate. Você inventa as coisas? Eu invento, eu sou boa. Eu sou muito boa a inventar. E tudo empiricamente. Você não fez nenhum curso de confeiteira? Não, não. Nada? Eu fiz uma vez no SESI, uma semana, mas eram aqueles bolos muito artesanal. Não, porque os meus também são artesanal, mas eu digo, aqueles que você tem que fazer devagarzinho, aqueles bolos de pasta americana e eu sou meio elétrica, não rolou. Então eu parei e fui eu mesma, acreditei no meu talento. Mas o nome Sodeveu da sua filha Sofia e de Diego, é isso? Di, de Diego, Sode Sofia, exatamente. Quem deu essa ideia é, logicamente, você. Infelizmente, não, felizmente, sei lá, a minha estagiária na época, porque o nome era Sensações e aí me registra a marca, eu não conseguia passar no IPI, eu já estava com 75 lojas na época e eu tive que mudar a marca. De repente, você se vê da noite para o dia com a sua marca indo literalmente no prédio. É importante ir no IPI registrar a sua marca e também mundialmente, porque você pode ter um nome muito inteligente. Mas também leva-se anos, aqui no Brasil a coisa demora muito para funcionar, e levou-se anos para eu descobrir que minha marca não passava e aí eu me vi sem marca, na verdade. Mas aí depois que o negócio vingou com o Sodeveu, foi aí que pegou. Foi com o Sodeveu, porque minha secretária e minha estagiária chegou num guardanapinho, lá estava escrito Sodeveu e já fazia uns quatro meses que nós estávamos buscando uma marca, que não basta ser uma marca, ela tem que passar no IPI, ela tinha que ficar dentro do logo porque o SD passou e eu não conseguia imaginar a marca, eu só pensava do meu filho, que é mais velho, o Diego, para a minha filha e de repente tinha que começar a dar mais nova para o mais velho e aí estava lá Sodeveu e o Diego, Sodeveu E hoje eles trabalham na empresa ou não? Meu filho sim, meu filho tem 33 anos. Jovem. E a sua filha? Minha filha tem 14 anos. Dá trabalho só, não trabalha. Ela dá trabalho. Mas ele trabalha fazendo o que na Sodeveu? Hoje ele tem uma fábrica de salgados, gigante, imensa, que começou com 1.300 metros, já está com, hoje está com mais de 5.000 metros quadrados. Pode falar na empresa dele para divulgar? Sodeveu e salgados. Ah, então manteve? Manteve, tudo o grupo. Ah, tá certo. E hoje, exatamente hoje, a gente está lá, porque nós vamos entrar no mercado de chocolate, então vai ter a Sodee, chocolates, agora a gente vai entrar forte nos chocolates. Vou te mostrar que é de chocolate. Exatamente. De chocolate, uma música boa para você colocar, tem que pagar os royalties. E ele é um grande empreendedor, porque ele começou comigo desde pequena, então... Já viu ali a mãe trabalhando, tem orgulho, né? Isso. Deve ter muito orgulho de você. Ah, com certeza. Isso é muito bonito. Qual foi o faturamento da Sodee? Eu já falei aqui. O faturamento eu já falei aqui. Eu quero que você... Não, não falei do faturamento, não. Tá aqui, ó. Qual foi o teu faturamento? Aqui está dizendo, eu não sei de quando é esse release, esse seu CV, mas aqui está dizendo que a rede Sodee fechou em 2023 com faturamento de 640 milhões de reais. 2023 foi um ano maravilhoso. Foi, muito bom. Melhor do que 2022, né? Foi. A gente passou pela pandemia sem muitas crises, graças a Deus. O faturamento, um crescimento de 15% em comparação a 2022, quando você tinha faturado, havia faturado 560 milhões de reais. Aí você abriu mais 30 novas lojas. Exatamente. A médica a gente abre aí por ano. Estão notando esses dados aqui? Sim. Isso é importante. É um número bacana, né? Um número muito bacana. Agora, como que a marca Sodee Doces enfrenta tanta concorrência? Porque no Brasil nós temos muitas marcas, né? Cada hora está surgindo alguém com uma ideia nova, com um produto novo, uma apresentação diferente. E todo mundo hoje em dia quer entrar num negócio de franchise, franquia. Isso te amedronta? Te faz ficar acomodada? Ou te faz... Não. Faz... Ser melhor. Ser melhor. Eu acho que a concorrência, quando é a concorrência leal e honesta, ela nos ajuda a crescer. Tira você da zona de conforto. Agora, quando a concorrência vem só pra copiar, te mata de raiva. E também, quando a concorrência também fica só te copiando, ela também tem o lado bom. Ela não cresce, porque quem copia, fica só copiando os outros, não vai chegar em lugar nenhum. Mas você não concorda com a frase? É melhor você copiar o que faz sucesso do que criar uma coisa que você não sabe que vai fazer sucesso? Eu acho que você pode até começar copiando, mas ter identidade própria é o grande segredo de quem quer ir longe. E nós temos isso em várias áreas no Brasil, né? Sim. Todo mundo quer copiar todo mundo. Isso não é legal. Isso não é bacana. Não, não é bacana. Bacana é quando você cria identidade. Você pode sim ter ideia. O legal é você olhar pra alguma coisa e ter inspiração. Você se inspira em alguma coisa e vai lá e faz igual, mas busca o seu caminho. Eu, por exemplo, quando peguei a receita da minha amiga, que eu fui lá e pedi a receita e ela me deu, eu fiz diferente da receita dela. Eu podia ter pegado a receita dela e ter feito igual a ela. Isso aí é inspiração, não é cópia? É, exatamente. Não é plágio? Então, as pessoas deveriam ter mais inspiração e menos ficar na zona de conforto copiando os outros. Eu acho que isso não é legal. É, tem uma frase do Cenoura Bravanel, do Silvio Santos, que ele fala isso. O sucesso é mais 90% transpiração e 10% inspiração. É bem isso. Essa frase do Silvio, maravilhosa. É verdade, você tem que trabalhar. Sim. Você trabalha muito até hoje ou não? Olha, ultimamente eu tô meio alfagal, viu? Não tô trabalhando muito não. Não tô fazendo nada. Tá, 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 só curtindo a vida, viajando. Só curtindo, viajando, não tô muito afim de mais trabalhar. Tô querendo que meu filho trabalhe agora por mim, não tô mais afim. Tá certo, tá certo. Mas aqui você sabe que pra essa vaga precisa trabalhar. Herdeiro, né? Hã? Herdeiro, meu filho, herdeiro tem que trabalhar. E herdeiro não quer trabalhar, né? Olha, a senhora tá me ofendendo aqui. Nossa, esqueci. Não, porque na verdade é o seguinte, eu sou herdeiro, mas eu gosto de trabalhar. Na verdade eu gosto do que o trabalho me traz. Me traz conhecimento, me traz principalmente faturamento. Me traz alguns problemas, algumas dores de cabeça, mas é normal. Mas o importante é que o trabalho gera emprego, gira a economia. Faz comigo, gira. Gira, né? Muito. Alô, tesão, realmente... Aqui já foi pro Chacrinha. Já. Roda, roda, roda. Você foi longe, hein? A economia gira. Isso é verdade. Porque o dinheiro tem que estar ali. O dinheiro, olha, o importante na vida não é só ganhar. É evitar perder ou empatar. Eu acho que é importante ganhar e evitar perder, com certeza. Não é verdade? Sim. Agora, se eu me tornar um franqueado da Sô Dia 2, vamos supor agora que eu quero ser um franqueado. Te contratando ou não aqui para PJ Grupo, como senhor. Me diga o que é que eu devo e o que eu não devo fazer na minha primeira loja franqueada. Em um minuto. Valendo. Nossa, que rápido. É dinâmica. Você deve ter foco e determinação em trabalhar muito, sábado, domingo e feriado. Isso eu tenho. E deve entender que ser empreendedor nesse país é matar um leão por dia. Não pode gastar mais do que se ganha. Mas aí vem Luiz Amel e não vai gostar. Isso é verdade. Luiz Amel não vai gostar dessa frase. Não pode matar um leão por dia? Para sobreviver, ela não vai gostar. Nossa, quem que não vai matar então? Nossa senhora. E leão também lembra imposto de renda. Isso é pior, né? Né? Isso é triste. O esquema é desviar das antas. São muitas. É, tem que tirar do caminho as antas. Por isso que eu gosto da bolsa de valores. Porque o touro... Você vai pra cima. Você vai pra cima. Você vai pra cima. Isso é verdade. O urso é o contrário. A bolsa de valores não gosta. Dá uma patada... Te joga pra baixo. Te vai pra baixo. Então tem que pensar nisso. Olhar pra frente... E a anta ocupa muito o caminho, né? Tirar ela do caminho não é falso. Bicho preguiça também eu não gosto. O bicho mais horrível é o ornitorrinco. Porque acho que quando Deus fez ali, colocou uma coisa em casa, qual é o bico de um pato. É muito feio, né? Parece que bateu tudo no liquidificador e saiu o ornitorrinco. Me lembra? É bico de pato, nadadeira de quê? De urso. O que mais vai? Ele é muito feio, né? É tanta coisa que mistura ali no ornitorrinco. É um bicho... É da Austrália esse bicho? É de onde é a produção? Coloca aí pro pessoal... Sei lá, mas ele é feio, né? A foto aí, ó. Do ornitorrinco. Olha que coisa feia. Desculpa, a Luiz Amel não vai gostar disso. Não podemos contrariar, né? Até porque ela é brava. É da Austrália mesmo aqui. O produtor me falou aqui. É da Austrália. Acertei. Tem cultura, viu? Viajo muito, muito. Estou começando agora a viajar. Ah, legal. Foi pra onde aqui no Brasil já, primeiramente? No Brasil? O Brasil tem que conhecer primeiro o Brasil, que é muito grande, né? Ah, mas a gente vai pra Natal, Fortaleza... Natal, Fortaleza... Ô, 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 ô... Ô, Cleuza. Se no aniversário da Vilminha, estagiária aqui da PJ Group, o Cleisson, o rapaz do TI, comer e repetir três vezes o bolo de doce de leite, eu posso descontar do ordenado dele? Ela é discussão, um momentinho. Dona Sônia Diga, doutor Essa pergunta tá aqui no roteiro Cadê o redator? Colocou a palavra ordenado O que é que hoje em dia Ao invés de falar salário, pagamento Fala ordenado A senhora falou ordenado, não Eu não Fui eu que sugeri pra ele, doutor Não é assim que fala, não Olha, senhora, por favor, na próxima Não coloque palavras arcaicas, obsoletas Ordenado, tem gente que nem sabe o que é ordenado É salário Nossos avós falavam ordenado Agora já confundiu aqui a pergunta Eu vou ter que fazer de novo Posso fazer de novo? É claro, doutor Mas não tira não Deixa o jeito que tá aqui Você entendeu, entendeu? Entendi, tá tudo entendido Não vou fazer de novo também Não desconto o ordenado do menino, não Por quê? Porque não, o bolo tava bom Deixa ele comer, fica tranquilo Ele fica em paz e vai produzir mais depois A pessoa que come o doce com os olhos É olho gordo? Ou ele fica gordo? Não É porque a gente come com os olhos primeiro mesmo Sim É uma decepção quando você come primeiro com os olhos E vai lá com a boca e não gosta tanto Aí é horrível Mas isso acontece e acontece muito, né? É, é verdade Eu estou pensando aqui, viu, Cleozinho Abrir uma loja de doces A PJ Candy Sabe, quente é doce em inglês, né? Pode ser sweet também Também PJ Candy É porque eu deixo mais glamourizado Porque eu já tô pensando também, ó Crescer, né? Crescer internacional Você topa entrar de sócia comigo? Já que você tem duas lojas lá nos Estados Unidos Eu vou te dar um percentual pequeno ainda no começo Você sabe o que é, né? No começo, assim Bolo grande Fatia pequena Não, não Eu só entro se for no mínimo 60 pra mim 40 pra você, lógico, né? 60? Lógico Eu já tô sentado você também Então fica tudo certo Então você senta aí que eu sento aqui E fica tudo certo Meio a meio, vai? Pode ser Você já quer a maior fatia? Sim, com certeza Não é boba não, né? Aqui do bolo que você trouxe A maior fatia foi minha também, você viu, né? É, eu tenho que pensar Você é boa de negócio, viu? Por isso que não é à toa que você Não é à toa que cheguei, né? Que você chegou onde você chegou Hoje precisa começando Tendo dinheiro e informação, né? Esquece dinheiro, né? Dinheiro não é problema Informação também, dinheiro não é problema Mas assim, isso aí Tem gente que tem dinheiro Começa o negócio E acha que vai arrebentar e quebra E quebra, isso é verdade O que é que a senhora vê em mim Que eu não vejo em mim? Que agora eu não tô com o espelho Mas olha para mim Nossa, agora você complicou minha vida, hein? Você é apresentável Menino bonito, inteligente Eu acho que você vai longe Pode abrir Que você vai embora, vai voar Então tá bom Você titubeou aí, não respondeu a minha pergunta Mas vamos agora Fiquei perdida Ficou perdida É o meu olhar que fascina, né? Você me deixou perdida nessa Ô Cleuza Um senhor de respeito É aquele que Ah, dá um cupcake de bônus de final de ano Para os colaboradores Sim ou não Me explique Não O que é que ele dá no final de ano? Ele dá uma boa gratificação Uma viagem Alguma coisa mais significativa O que é que você dá nas festas de final de ano De final de ano Coloquei mais pra falar de anos Agora O que é que você dá Nas festas de final de ano Da sua empresa Da sua empresa Uma festa para eles Normalmente eles escolhem Tem sorteio de alguma coisa? Tem sorteio de televisão Um iPhone Alguns brindes para eles E churrasco Eles adoram Eles adoram Um churrasco Ô Cleuza E pergunta B Dá um bolo Nas reuniões chatas da firma Para depois jogar beat tênis Isso pode ou não pode? Se explique, por favor Lógico que pode Deve Dá um bolo? Com certeza Dá um bolo Tá muito caro Depende muito do funcionário De repente você vai Entregar todos os ingredientes Ele vai te entregar Um excelente produto E às vezes você vai Entregar esses mesmos ingredientes E ele não vai te entregar nada Qual o bolo mais barato Da Soudier E o bolo mais caro? Nossa, que pergunta difícil É difícil E o bolo mais caro Você deve ter Sim Eu acho que o mais caro São os diet São os mais caros São os mais caros Porque os ingredientes São O produto diet É muito caro no mercado E os mais baratos São, acredito Que é uma linha tradicional Que vai Abacaxi Pêssego Algumas coisas Frutas Então esses bolos São um pouco mais acessíveis Cleusa Maria Posso chamar de Cleusa Maria? Você gosta? Pode, pode Eu gosto Cleusa Como demitir Um funcionário Como doçura? Porque você é uma pessoa doce Não sei como é que ia trabalhar com você Dizem que eu não sou Dizem que eu sou muito brava Não Dizem que eu sou mulher Eu sou muito brava É brava? Eu sou defendo minha empresa Com unhas e dente E garras É Como empresária As vezes as coisas dão certo assim A sociedade Eu conheci uma manicure Que casou com dentista Hoje eles vivem bem Lutando com unhas e dente Para sobreviver Então Você tem marido? Desculpa a pergunta Não Não precisa também Não preciso Graças a Deus não Homem assim no caso Depois de vida Mas eu já casei três vezes Igual a vassoura Sem o cabo não serve pra nada Exatamente Bem isso E tá difícil Tá difícil Agora como é que Eu tenho que falar pro funcionário Que ele enrola os brigadeiros Pra ele parar de enrolar no trabalho E trabalhar Sabe aquele cara que tá lá enrolando o brigadeiro Só que ele tá enrolando Ele tem que me entregar uma certa demanda Produção Produção Eu acho que na demissão Que você perguntou primeiro Eu acho que você não pode levar mais Do que três minutos Pra demitir um funcionário Mais de três Você é assim? Miojo? Você é um miojo? Sim É porque você não Três minutos? Sim, você já tá demitindo alguém Você não pode ficar inventando desculpa Ah, mas eu gosto muito de você Não, cara Enfim, infelizmente Não dá mais Você mesma demite? Hoje não Graças a Deus, não Aí você tem o seu RH Hoje tem RH Como é que chama o seu RH na sua empresa? RH, como todos os outros Não, eu digo isso Porque nós temos aqui O nosso RH Que tem o nome de vidas Ah Não, não O nosso lá é um RH mesmo Não tem nome não Tem quem tá lá Uma pessoa, um gerente lá, né Do RH Vai lá e demite a pessoa Também em três minutos Ah, rápido Eu sempre oriento Que você não deve ficar lá enrolando Uma pessoa que vai ser demitida Porque é muito constrangedor, né É constrangedor demitir alguém É, ninguém quer demitir, né Ninguém quer Não é legal Mas eu parto do princípio Que quando você tá demitindo uma pessoa Ela própria já causou a demissão dela Claro Você não demite alguém Ela já se demitiu antes E como diz aquela máxima Um pé na bunda te joga pra frente Exatamente Não é verdade E se você souber aproveitar a oportunidade Você sai voando É verdade Foi o que aconteceu com você lá atrás, né Sim Na dificuldade você viu a oportunidade de crescer De crescer, exatamente Mas a gente não tem essa visão Infelizmente Porque o nosso povo Ele é um povo trabalhador É um povo lutador Mas existem pessoas acomodadas, né 90% ou muito mais que isso Você é um diamante, né Que já foi lapidado E cada dia tá melhorando Dá pra ver nos seus olhos Chegou a hora Cleusa de uma dinâmica Enviada pelo meu RH Que eu te falei Que chama Vidas Vidas Atenção, presta atenção No que eu vou dizer, Cleusa Eu e você Somos dois confeiteiros E temos que preparar Um delicioso bolo de chocolate Para o primeiro ministro da Suíça Porque dizem que Lá na Suíça é a terra do chocolate Belga também Lá é lindo, maravilhoso É Já foi pra Suíça, né Já duas vezes Então eu e você Somos dois confeiteiros Temos que preparar Um delicioso bolo de chocolate Pra quem? Pro ministro da Suíça E nós só temos Uma barra de chocolate Ovos, farinha E a nossa criatividade Cleusa Muita atenção Para as perguntas Pra quem nós iremos Preparar O bolo? O primeiro ministro Isso Primeira pergunta Se usarmos Só um segundinho Porque me encasguei Primeira pergunta Cleusa Se usarmos Os ovos A farinha E o chocolate Para fazermos Bolo de copo Seria uma afronta Ao bolo tradicional Ou são os novos tempos? São os novos tempos Dá pra ficar rico Vendendo sobremesa Num copinho? Com um pouco De inteligência É possível Será? Sim Ou eu acho Que dá pra ficar rico Em qualquer coisa Que você vai fazer Se você for persistente E criativo Começa fazendo em copinho E depois você vai evoluindo Dá pra ficar rico assim Com certeza O que um bolo com frio Disse para o outro? Nossa Agora eu não tenho A menor ideia E a maior ideia? Uau Diga você Vou fazer a pergunta Mais uma vez O que um bolo com frio Disse para o outro? Nossa gente Eu não sei Precisamos de cobertura Aí você me pegou Viu? Verdade Por que eu tinha pensado nisso? Tá vendo? Viu? Porque eu levo a tua mente Pra um polo Pronto Mas a pergunta te leva Para outro polo E eu fico aqui no meio Perdidinha Você fica aí no meio É Perdida Vamos para a terceira pergunta O que um bolo irritado Disse para o outro? Gente O que um bolo irritado Disse para o outro? Você confundiu minha cabeça Completamente Você não sabe? Eu não Ele disse Tô bolado com você Tá vendo? O bom é que você tem a pergunta E a resposta Olha que legal Porque eu não tô sabendo Responder nada Quarta pergunta Uma bronca E um colaborador Indisciplinado A famosa carcata Pode ser mais humanizada Pode vir acompanhada De uma bomba De creme de brinde Pode Você é mais doce Você é mais azedinha Mais amarga Se for só para chamar atenção Pode ser com uma bomba Pode ser bem docinha Pode ser Na cara dele Tipo Também Pode Depende Depende De que forma Que ele vai Hoje dá processo Hoje dá processo As pessoas não tem mais Esse senso de boa Dessas brincadeiras Não Hoje não pode nem olhar Tonto para eles Nem olhar para eles Não pode mais Você lidar bem com críticas Essa aqui é uma pergunta Fora do roteiro Eu acho que a crítica Te faz crescer Mas crítica ajudia pra caramba Né Acho que sim Sim Você faz uma crítica A pessoa de baixa estatura Ela não vai crescer Porque você precisou A não ser profissionalmente Né Mas eu estou falando isso Porque tem gente Que Às vezes não quer escutar O que a pessoa quer falar Mas tem gente que procura Falar coisas pra te agredir Somos os haters Né Eu acho que é importante você Não dar importância Pros haters Pros comentários Que não são construtivos E também não ficar envaidecido Demais que os elogios Exatamente Acho que esse do livro É que faz você crescer Porque se você só Acostumar a receber elogio Na hora que alguém faz uma crítica Que às vezes é até construtiva Porque a pessoa construiu algo Você vai sentir Que é a melhor E aí 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 Te derruba Entendeu? Sim Essa eu dou pra você Porque é Experiência de vida É aprendizado Agora Cleusa Se a PJ Group Fosse uma enorme fábrica de bolos Como você conduziria Para garantir a doçura E a qualidade dos produtos E assim Me trazer muito lucro E felicidade Eu contrataria outro Mais um seio Para me ajudar Um grande gerente De uma multinacional Contrataria uma grande equipe Porque eu acho que você Precisa ter equipe E A minha equipe é muito boa Foco num projeto Que daria certo É Isso aí Você acha que tem que contratar um seio Tem que ter contratado É por isso que eu estou te contratando Você acha que eu estou te contratando A minha empresa vai faturar mais? Vai crescer mais? Vai crescer mais Assim como a minha empresa cresce A sua cresceria com certeza E a sua competência iria me ajudar bastante? Com certeza absoluta Eu ia ter colaboradores Para me ajudar A sua experiência seria o fermento Para fazer o bolo crescer? Para fazer esse bolo crescer Com certeza E esse bolo crescendo Você iria me dar uma fatia muito grande? Ou você pegaria a maior parte? Eu tinha pensado em 60% para mim Mas nesse caso ficaria 50% a 50% Por que você acha que deveria levar 60%? Porque sou eu que estou fazendo A sua empresa crescer Eu tenho que levar a maior parte Mas eu estou te contratando Estou te pagando bem Você pensou em vender a sua dia doce? Não E se eu fizesse uma proposta Para comprá-la Quando acabasse o programa aqui Eu, PJ, quero comprar A sua dia doce A marca Tudo que ela tem Você venderia para mim? Não Não aceitaria vender? Não E depois eu te contratar Para cuidar só da sua dia? Não Depois não aceitaria? Não, não De forma nenhuma Pensa com calma, hein? É Cavalo selado só passa a sua vez da vida Eu sei dessa É, pois é Agora eu quero que você me diga, Cleusa Quais são os planos futuros da Sodiê Doce? O que você tem em mente agora? Pode falar? Não pode falar? Sim Eu acho que o plano futuro da Sodiê Doce É continuar crescendo no mercado nacional No nosso mercado Qual a sua ambição? Crescendo no mercado nacional Olha, eu acho que eu não sou uma pessoa muito ambiciosa Mas a minha ambição é crescer com sustentabilidade Não, você pediu 60% Aí pronto, você está me comprando Mas a ambição é uma coisa produtiva É boa, né? É boa Deve crescer também no mercado Em Orlando, em Orlando, em Miami Parou o terreno para outras pessoas Agora está mais fácil, né? Está mais fácil Inclusive, seu filho, agora cuidado, viu? Pede ele para se especializar Fazer cursos Eu, por exemplo, depois que o meu saudoso avô Se foi, meu saudoso pai Eu tive que Se especializar, né? Estou contratando pessoas Estou entrevistando pessoas Para assumir aqui a vaga de CEO da PJ Grupo no meu lugar Então é muito importante isso Quando você quiser um dia parar Já ter pessoas ali Para assumir no seu lugar Acho que eu vou fazer igual você Cuidado com o nepotismo, viu? Cuidado de colocar família, parente Dá muito problema, parente Dá muito problema Dá emprego lá A minha prima que está lá no Paraná Tadinha Ela vende brigadeiro lá E você vai lá dar emprego para ela Ela copia a tua receita Ninguém dá mais problema numa empresa do que a família, viu? Família Não coloque família, viu? Não coloque família É problema É problema Não dá É verdade Família não está só no sangue Porque sangue O teu sangue até mosquito tem Por aí Mas o que é que ninguém sabe Sobre a empresária Cleusa Maria da Silva Por trás da história de superação e sucesso E que nós vamos saber agora Aqui no Festa da Ferma Podcast O que é que ninguém sabe? Uau Acho que o povo sabe tanto da minha vida, né? Já falei tanto Mas eu acho que Que povo? O povo, cadê? Você não gosta muito da entrevista Aliás, eu me sinto lisonjeado Para você vir aqui Você não gosta da entrevista? Não, não gosto Gosta de fofoca? Não, também Agora, o que é que ninguém sabe da tua história Como profissional, como pessoa Que iremos saber agora? Que eu não gosto de cozinhar, por exemplo Todo mundo acha que eu adoro cozinhar Cozinhar as coisas salgadas É, nem salgado nem doce Ultimamente eu não estou gostando, não Já acham Ih, é que pecado Então isso aqui Você agora quer fazer a mesma coisa que eu? Pendurar as chuteiras? Mais ou menos isso? Só um segundinho Dona Sônia Diga, doutor Como é que a senhora separa o currículo Do uma grande profissional Que está pensando a mesma coisa? Tem choque de interesse Porque eu também estou procurando alguém Para assumir meu lugar aqui na PJ Para eu abrir minha vinícola na Europa Meu restaurante Estrelas Michelin Agora a senhora Ela também quer fazer a mesma coisa? É que eu queria comer um bolo, doutor Eu estava com vontade Vamos viajar junto Olha que boa ideia Então a gente tem que fazer alguma coisa Toparia entrar de sócia no restaurante comigo Na doceria lá na Europa? Com certeza Pronto Mas você não aponta de outra Porque eu não quero falar de trabalho lá Não, nós não vamos falar Você toca lá e a gente toparia? Sim, com certeza Nem tudo está perdido Agora Cleusa Por que você é a pessoa ideal Para assumir o meu lugar Na presidência da PJ Group? Qual o teu diferencial Que outros que vieram aqui Não fizeram, não me disseram? Porque eu tenho uma experiência De tocar uma empresa De começar do zero E fazer essa empresa crescer Como a sua já está grande Eu só vou fazer Dela multiplicar a sua empresa Você acha que consegue multiplicar? Com certeza Com a experiência que eu tenho Você teria que mandar alguém embora Na PJ Ou traria seu time para cá? Eu mandaria um pouco Do seu time embora Traria um pouco do meu E fazia um misto aí E daria tudo certo A minha secretária, Dona Sônia Teria que ir embora Ou você tem sua secretária para trazer? Ah, eu deixo ela Ela falou bem do meu bolo Ela ficaria Ficaria Você gosta de pessoas Que puxam o saco também? Não necessariamente Porque eu não puxo o saco Mas o seu bolo é maravilhoso Tem que ter competência Com certeza Ela puxa o meu saco Mas tem competência Isso é importante Mas é uma pessoa Não, ela ficaria Ela é uma pessoa Que está aqui desde o começo Da PJ Com o meu saudoso avô Que veio para cá nos anos 60 É uma pessoa também Que se cuida Uma vaidosa Uma menina Então tem que ficar Vaidosa Então tá bom Olha, eu te agradeço Muito aqui pela sua entrevista Espero que você tenha relaxado Adorei aqui o bolo Com certeza Se eu procurar uma fatia agora Não vai ter mais Bolo maravilhoso Faço votos Que você continue Com essa simpatia Obrigada Com essa essência Com as suas raízes Que eu acho que é isso Que a gente quer passar aqui No nosso podcast As pessoas verdadeiras Não aquelas que vêm aqui Na hora que liga o microfone Que liga a câmera Elas mudam Sim Mas eu vi que você chegou aqui Todo mundo gostou Você tratou bem Todos os meus colaboradores A sua assessora de empresa Já trouxe aqui vários convidados Então faço votos Que você continue Com muito sucesso O que você faz E que Você vem trabalhar comigo Sim, eu também Alguma coisa Algum business Com certeza Mas eu tenho muitos CV Para analisar Muitos currículos Para analisar Mas vamos ver Mas avalia o meu direitinho Você é uma pessoa doce Trouxe bolo para você Sou doce Vou manter a metade Da sua equipe Já me comprometi Só vou mandar a metade embora Eu estou com medo de você ali Chegar aqui Já querer centralizar E aí eu vou ter que mandar Algumas pessoas que eu gosto Também aqui na empresa Embora Mas eu vou analisar Tá bom, querida? Sim Muito obrigado mais uma vez E quero te aplaudir Eu é que agradeço de verdade Adorei você, viu? Obrigado Prazer Decore o meu nome Paulo Jorge Almeida Neto PJ Neto PJ Belo nome Imponente Com certeza Com certeza Quem é mais encantador em mim Meu olhar Meu sorriso Minha pele Meu cabelo Ou meu carisma Sua inteligência E lembre-se O saco do chefe É o corrimão para o sucesso E ficamos por aqui Com mais uma entrevista Enriquecedora Do Festa da Fima Podcast Não se esqueça De nos seguir no TikTok Instagram Nos deixar também lá O seu like O seu comentário Compartilhar os vídeos Os áudios E não se esqueça De se inscrever No nosso canal Festa da Fima Podcast No YouTube Tchau pessoal Um forte abraço Do PJ Neto E até a próxima entrevista É Dona Sônia Eu não vou naquela reunião Que eu tenho com o pessoal Hoje à tarde Lá com os acionistas Não Tá? Vou dar um bolo Tá Doutor Eu vou comer seu bolo Viu? Tá bom querida Tá bom Se comer meu bolo Vou te dar uma torta Só que outra torta Na sua cara Ela gosta Você é boa Ela gosta Ela gosta Tchau